Toma cuidado com os assaltos aí, né? É, mano, tem que tomar mesmo, mano. Eu ouvi falar aqui de manhã e troco uns tiros, uns tirinhos ali. É, mano. Ainda bem que eu sou a prova de bala, tá ligado? É, mano? É, mano. Aqui no Rio você tem que saber desviar das balas. E aí, minha rapaziada? Então, gravei um videozinho muito do Bolado pra vocês. Caio com uma criança muito engraçada, meu parceiro. O moleque falava coisa com coisa. E eu, como vocês conhecem, sou mais doido que ele. Falo mais coisa com coisa ainda. E aí ficou uma partida muito legal e engraçada, beleza? Então, se inscreve aí no canal, deixa o like. Compartilha com o teu parceirão, com o teu amigão lá, beleza? Comenta o que você achou. E um beijo pra você, meu amigo. Se você quiser ver eu gravando esses vídeos ao vivo, vai na Buia e me segue, mano. Buia.live.cafa ou baixe o aplicativo da Buia e me segue, valeu? Tamo junto, é nóis. Fica com o vídeo aí, meu parceiro. Deixa eu te matar, que vagabundo. Olha, não me chama de vagabundo, não, porque eu sou bem trabalhador, cara. É transagem. Mano, eu não vou te falar que eu não sou muito ruxador, não. Nem eu, mano. Eu acho que eu vou acabar dando não escorregadinha aqui, pô. Já, já, sabe o que tu faz? Faz o seguinte. O quê? É dentro da casa aí e corre. Corre, corre. Sobe, sobe. Tô de magia. Opa. Cara aí, ó. Cara aí, dá tiro nele. Correu. Boa, Samuel. Samuel é o nome. Caraca, Samuel. Aí, na moral, fortaleceu a tropa. Tu representou, meu cria. Ah, só foi peito, né? Tem kit aí pra mim, kit. Dá um kit aí, dá um kit aí. Só tem um aqui, ó. Valeu, dá. Já serve já, pô. Mano, eu acho que tem mais uma dupla aqui, velho. Tem, tem, pô. Tem, tem, tem. Tem uma dupla. Mano, só esse aqui tá carregado aqui. Eu também, eu também tá. Dá uma olhada em volta aí, dá uma olhada em volta pra ver se tu viu o inimigo. O quê? Dá uma olhada em volta pra ver se tu viu o inimigo. Depende, o cara tá nadando, tá ligado? É. Bom, não vi ninguém. Deve ter visto lá pra baixo, mano. É não, fala que... Mano, eu tô assistindo a... Tô assistindo a LBFF aqui, pô. Oxe, hoje nem é dia de LBFF, cara. Não, não sei o que é LBFF, não sei o que lá, mano. LBFF acabou, mano. Tu tá dando repetida, cara. Sabe quem ganhou a LBFF? Mano, é top. O que é que é top, mano? Mano, eu não tô escutando quase nada que você tá falando. Mas tá bom, né? Quem ganhou? Você sabe quem ganhou a LBFF? Ah, sim, sim. Não. Foi a Laude, mano. Sério? Não, brincadeira. Tô mentindo. Foi a Fluxo. Caroco. O que que tu acha? Mano, o Tio Nani aqui, mano. O Tio Nani amassou aqui no negócio aqui, velho. Mano, mas o Tio Nani, ele não joga LBFF, não, mano. Ele é emulador. Ah, mas o cara tá jogando 2x2, mano. Tava vendo que era 2x2 aqui na live aqui. Ah, então não era LBFF, mano. É NFA. Tá me enrolando, hein, mano. Mano, no título da NFA, pô. O que tu falou LBFF, pô? Ah, então eu sou burrão, mano. Tu é burrão mesmo, cara. Mas só às vezes. Mas às vezes tu pode ser que tu não seja nem burro. Tu é... Como é que fala? Dispicente. É demente mental, velho. É demente mental, não. É de... Dispicente, pô. Ah, não, velho. Tu sabe o que é dispicente? É um cara que não faz atenção, ó. É um cara que não faz atenção, tá ligado? Aí, tá vendo? Te matei porque tu é dispicente. Pegou a visão? Não, pior, mano. Sabe o pior? Dispicente pra me matar no barril, não, mano. Eu não quero mais nem me matar na cara de pau, velho. Pega aí o kit aí, meu mano. Peguei, peguei. O bom é que tu não fica triste, né? Que eu te matei no barril, tá ligado? Não, mano. Meus amigos me matam direito, mano. Tô acostumado já. Pé, tu tem que matar eles também, meu mano. Eu nem mato ruim, pô. Pô, bora dar uma nadada aqui, mano. Mó calor. Chega aí. É. Quanto grau? Quanto grau aí onde tu mora? Tu deve ficar com calor, mano. Essa roupa aí, mano. Essa capa aí, não sei o que. É, tá ligado? Essa roupa toda de borracha aqui, tá ligado? Toda tampada, casaco, calça. Deixa eu ver a tua roupa. Ah, tu também tá de calça, rapaz. Mó calorzão. É, eu tô de calça, o casacão de frio aqui, meu filho. É, casacão, hein? Caralho, cara. E agora? Eu comprei esse casaco aqui, só que eu não achei muito legal. Eu tirei as mangas dele, cara. Ficou legal. É, eu vi. Deixa eu ver como é que ficou. É, bacana, mano. Você tirou a manga em casa mesmo? Foi, quando eu peguei tesouro, já era. Já era? Eu vi, mano. E ficou maneiro, hein, mano? Ficou top. Tu gosta de funk, mano? Mano, nem tanto, velho. Qual música que tu gosta, cara? É, eu sei lá. Nem assisto mesmo. Não assiste funk, não? Nenhuma música tu gosta, cara? Não. Dá uma coronha aí, tem coronha pra mim, não? Tenho nada. Porra, tá lá em Brasília, pô. Vai fechar ou em Brasília ou na ponte de Brasília, ó. Então tu é bom, então. Tu sabe onde que vai fechar. Oi? Então tu é bom, tu sabe onde que vai fechar. Eu não sei, não. Não, porque eu... Também ficou a marquinha. Que eu usei o bagulho lá, o radinho. Ah, por isso. Então tu tá de hack de safe, né, cara? É, mano. Entendi. Foi 200 contas isso aqui. 200? Tá barato, pô. Teve um que eu comprei por 300. Nossa, baratão, sim. O barato sai caro, né? Porque serviu de nada, mano. Ah, claro que serve, mano. Olha aí, mano. Dá pra fazer a safe, pô. Dá nada. Esse bagulho é feião, tá ligado? Eu olhei pra safe assim e ela olhou pra mim, tá ligado? O que eu ia fazer com isso? Nada, tá ligado? Ah, mano. Tá entendendo o meu raciocínio? Entendi, mano. Aí, coronha 2 aqui, ó. Coronha 2 aí. Peguei. Aí, eu jogo muito de alpe, mano. Se tu achar uma barret aí, mano, só falar comigo. E aí nós dá um boiá muito do rápido. Do baby, do birulebe, do birulebe, lebe, lebe? É, isso aí mesmo. É o lebe, lebe. Aí, pra dar onde tu, cara? Eu sou de Campinas, pô. Eu sou do Rio de Janeiro. Eita. Então não cuidar com os assaltos aí, mano. É, mano. Tem que tomar mesmo, mano. Eu ouvi falar aqui de manhã e troco uns tiros. É, mano. Ainda bem que eu sou a prova de bala, tá ligado? É, mano. É, mano. Aqui no Rio você tem que saber desviar das balas. Você nasce Matrix e você é a prova de bala, tá ligado? Senão tu não sobrevive, não. Essa roupa tua aí é só um só para os caras, pô. É mesmo, pô. Tu vê? Tu gosta de ver esse desenho? Teus amigos ver esse desenho aqui? O... O Nipote? É. Eu assisti em dois minutos isso aqui, véi. Mentira. Tu vê o dublado ou tu viu em japonês? Dublado, pô. Ah, tu é Nutella, mano. O bagulho é ver japonês. Japonês é madeira. É porque o Nipi já assistiu o Narutinho. Ou, em japonês as mulheres falam assim, ó. Yama tenkidasai. Tá ligado? Oh, Yama tenkidasai. Não, eu não tô chegando. Sasuke-chan. Aí é mais legal de ver, tá ligado? Em japonês. Ah, legal. Os caras falam assim, ó. Subarashi. Aí o outro fala assim. Tá ligado? Aí o outro chega aí e fala assim. Shinda Tensei. Tá ligado? Você tem que ver em japonês, cara aí. Os caras me chamam de... Olha, o Shinda é mesmo, pô. E passou a gente por aqui, mano. Olha isso aí, granada de luz aqui tropando. É mesmo, pega ela, mano, pra tu chegar os caras, tá ligado? Ó, eu vou fazer você matar os caras, tá ligado? Enquanto você ruxa, eu vou atacando o flash pra você ruxar e matar, já é? Tá bom. Você quer ir lá? Ó, o cara lá de Brasília tá mais fã, pô. Você quer ir lá ou não? Eu mostro dois que eu moro. Ó, mas você tem que falar se você quer ir lá ou não, mano. Se você não quiser ir lá, a gente não vai lá não. Mas se tu quiser ir, bora. Olha, tu que vem, velho. Olha que vem no drop, pô. Novo drop, pô. Olha isso aqui. Não sabia que aí não fez cinco dropar no drop, não. Não, porque já pegaram, tá ligado? Eu sei, eu sei, tô zoeira. Ah, você é bem zoeira, hein, cara? Você gosta de pipoca, amigo? Não, não, não gosto não. Você gosta? Eu gosto, mano. Só que é meio enjoativo, sei lá. Sei lá, né? Tu morde a pipoca assim, ela meia murcha, né? Ela meio que fica murcha, né, cara? É que ela murcha, velho. Ah, mano, quem come pipoca, mano, né? Eu gosto da pipoca do cinema. Por que do cinema? Tu gosta aí, a de casa, não? Não sei lá, velho. O cinema parece que é mais bem tratado, mano. Ah, bem tratado? Olha o cara lá, o cara lá, o cara lá. Posição? Na casa branca lá, no 15. Olha a casa branca lá, ó. Aquela casa feia lá, tá ligado? Aquela casa ali é muito feia. O que que fala, tutu? Ah, tá achando ela feia? Ô, tá paradão, hein? Vai tomar nas costas aqui de Brasília, hein? Samuel? Samuel? Caraca, a neta do Samuel caiu, tropinha. Fazer o que eu posso aqui, né, tropinha? Tava bom demais pra ser verdade, tropa. Cacilda. Mara que ele volte, mano. Meu Deus. Caralho, lascou, mané. Cara, vamos ver o gelo angelical pra querer vir ruxar, mané. Caralho, tô com gelo só que é isso, mané. Porra, se pega no capa, hein, minha trampa. Caralho, tem muito cara aqui, cara. Deixa eu ver se tem gelo aqui pra me pegar mais gelo, senão eu tô lascado. Caralho. Caralho, ele voltou, tropinha. Não, volta pra dentro, volta pra dentro. Tu ficou não aberto aí, eu fiquei tacando gelo pra tu. Ó, tu tem gelo, tu tem gelo, tu tem gelo, tu tem gelo? Não, não, relaxa, fica aí, fica aí, fica com o gelo, fica com o gelo. Caralho, mano, tu tem que recorrer de cá, velho. Caralho, Deus, acho que eu sou um cara maneiro, tá ligado? Eu acreditei na sua volta, mano. Tu acreditou em mim, cara? Acreditei, mano. Não chora, não chora. Eu não vou aguentar. Vem comigo, vem comigo, vem comigo. Não, não vem não, não vem não, não vem não, não vem não. Vem não, meu Deus, tem muito cara ali. Aqui na minha frente. Caralho, tem muito cara aqui, velho. Vem comigo, vem comigo. Cara, olha lá, acho que eu tô só te seguindo. Ô, essa safe deve tá tirando o dono pra cá. Dá pra tuas contas aí, ó. Vem em cima o cara, velho. Vem pra cá, vem pra cá. Ah, velho, que raiva. Vem pra cá, vem, corre pra cá, reto aqui. Isso, isso, só vem, só vem. Para. Entra aqui dentro, entra aqui dentro, entra aqui dentro. Tô rilando, tô rilando, kit, tô rilando. Trata a malada das costas lá, cuidado. Tem quantas balas. Tô sem gelo, tô sem gelo. É um cara ali, mano, eu nem vi ele, mano. Boa, 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 boa. Depois eu pego o gelo dele aqui. Esse cara não tinha gelo lá. Ah, o cara me atirou, vaga. Fica parado, fica parado, fica parado. Ah, tô meio que tiro a costa. Quase tô morrendo. Bora, vem comigo. Calma aí, calma aí, calma aí, também. Tô meado, tô meado. Pega a piscela de cor aqui, mano. Tem gelo, tem gelo. Tem, tem. Tô zerado. Ah, eu vou ter que levar a dano do gás. Vem comigo, vem comigo, vem comigo que a gente vai dar boia. Tem, tem, tem. Mas eu tô travando demais, velho. Eita aí, um. Mano, mas eu tô travando muito. Ô, dá gelo aí se tiver, mano. Tô zerado, vem lá. Matei mais um, matei mais um. Outro vindo aqui. Levei outro. Vem comigo. Alvo seu gelo. Calma, relaxa. Vem aqui, vem e volta pra cá, viado. Meu Deus. Não dá pra salvar, velho. Porra, fechou. Quer dizer, dá praça aqui. Você vai morrer se você vir aqui. Tencoça, tencoça. Tencoça a minha, tencoça a minha aqui, ó. Tô ligado. O laço é 165 na minha posição aqui. Tem como não, vou morrer, vou morrer. Relaxa, filho. Você tá nervoso? Vai, olha o kit aí, vai. Não tem o kit, não tem o kit. Então vem comigo. Não tem nada, velho. Tem como não. Tentei, meu parceiro, tentei. Não tinha o que fazer, que safe é essa, tropa? Tá morrendo, meu parceiro. Vai ter 4x4. Valeu, valeu, Samuel. Tentei, meu parceiro. 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 Tentei, meu parceiro.